Um juiz chamado Joel Leonardo, que preside o Conselho Superior da Magistratura Judicial, é suspeito de praticar corrupção e nepotismo no Tribunal Supremo de Angola. Segundo as denúncias, o juiz contratou a empresa da sua esposa sem concurso público para fazer a jardinagem no tribunal e fornecer produtos de higiene, enquanto outros prestadores de serviços têm laços familiares com ele. O presidente do Supremo teria autorizado contratações de empresas que prestam serviços ao tribunal sem consultar o plenário, uma ação que viola o estatuto que estabelece que todas as liberações de fundo devem ser feitas após a auscultação de todos os juízes. O jornalista José Gama, do portal que revelou os escândalos, considera que o juiz fez do Tribunal Supremo a sua lavra. Ele afirma que o juiz Joel Leonardo está cometendo crimes e práticas de desvios orçamentais no Tribunal Supremo. O jornalista pede a intervenção do presidente da República, João Lourenço, para pôr ordem, já que não tem competência para exonerar o presidente do Supremo. Mas pode convidá-lo amigavelmente a se retirar do cargo em nome da honra e do bom nome do Estado anguano. O grupo parlamentar do maior partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, exige a demissão do presidente do Tribunal Supremo. A posição foi expressa pelo líder dos deputados do maior partido da oposição, Liberti Xiaca, que reivindicou também a atuação da PGR para apurar responsabilidades em todos os escândalos publicamente denunciados. A Associação dos Juízes de Angola, a JA, exigiu um pronunciamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Por se tratar de uma denúncia pública, a Procuradoria-Geral da República, PGR, deveria agir de imediato, não tendo que aguardar uma participação oficial.